Mas se você parar pra pensar, isso não é... Tomar uma barriga dessa não é um caso... Não é um... Não, não é novo. Não, não é novo. Eu fui fazendo uma pesquisinha na internet, vi que a mais sensacional, não sei se você lembra, foi em 83, a Veja caiu no Boi Mate. Boi Mate. É sensacional. Foi um primeiro de abril que eles engoliram. Pois é, pois é. Foi uma... Copiaram de uma revista New Science, que é uma poderosa revista inglesa, que tem por hábito fazer essas brincadeiras no primeiro de abril. E a Veja e o Estadão caíram, dando vazão a dois biólogos, o Barry MacDonald, uma referência à rede de jambulhos, e o William Wimps também, outro biólogo, da Universidade de Hamburgo, e caíram. Aí era o fruto da carne e a matéria da Veja, que ainda abriu a seguinte aspas, experiência dos pesquisadores alemães, porém, permite sonhar com a fronteira a qual se colhe algo parecido com filé ao molho de tomate. Essa é a barriga que a gente está sujeitando. Esse é o caso mais clássico. É, pois é. E que a Veja demorou semanas para reconhecer. Dois meses para reconhecer. Munício Adré é mestre em Sociologia da Informação e Comunicação, doutor em Letras, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, preside a Fundação Biblioteca Nacional e é autor de mais de 30 livros na área de comunicação e um veterano colaborador do projeto observatório da imprensa. Munício Adré, como é que você encara isso já no plano, com a perspectiva mais acadêmica e filosófica? Olha, gente, duas pequenas hipóteses iniciais. A primeira hipótese, para especular, é a seguinte, é de que a mídia é histérica. Essa hipótese foi levantada há poucos anos antes pela professora Raquel Paiva, da UFRJ, que tem um livrinho chamado Histeria na Mídia. É muito difícil fazer categorias psicanalíticas ou psiquiátricas para instituições ou para organizações, mas é possível. O que é a histeria é uma doença da representação, é da fala sem referência, da fala que desliza, que escorre, e a mídia é essa fala excessiva que às vezes gira em torno do nada. Isso se aparenta à histeria. Então, um comportamento às vezes histérico e essa notícia, esse fato sem fundamento, incha como sintoma histérico no corpo doente. A segunda hipótese, e tem a ver já com a internet, é a hipótese que alguns sociólogos da inglesa vêm chamando de flash mob, quer dizer, a mobilização instantânea. O que é que é? Todas essas mídias sociais, blogs, twitters, facebook... A multidão instantânea. A multidão instantânea. Exama que, no caso, esse mob é mobilization. É a mobilização instantânea. É uma abreviatura, não é mob no sentido de multidão, nem máfia. No sentido de mobilização. É, digamos, tentam captar a atenção, que a atenção hoje é a grande mercadoria, é você captar a atenção do outro. Por segundos. Ou reter o olhar do outro, criando fatos reais ou imaginários, simplesmente para mobilizar a atenção. Isso é um flash mob, essa mobilização. Como é que isso é possível? Não é possível porque toda essa parafernália midiática está tornando quase que indistinto os limites entre o real e o imaginário. Isso é próprio dessa nova sociedade criada por mídia. Quer dizer, para entender plenamente isso, é preciso considerar o seguinte, que a mídia é um novo tipo de real. Quer dizer, não é para veicular informações. É uma supra-realidade. Uma hiper-realidade assentada em quem fala, em discurso. E o discurso e a fala, sem garantia, sem calção, é histeria pura. Para começar a entender, eu acho que teríamos parte daí. Muito bom. Vamos voltar daqui a pouco e vamos fazer uma pauta. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa. Hoje, nosso debate é sobre o documentário O Abraço Corporativo, que expôs sérias falhas das nossas redações. Não é a primeira vez que a imprensa cai nessas armadilhas das falsas pautas. Quando o assunto é arte, então, a coisa complica. No Ceará, um suposto artista plástico japonês ganhou grande espaço nos jornais de Fortaleza. Suzu Sareta Jeijutsuka iria expor na capital. Só que ele simplesmente não existia. Foi criado pelo artista plástico Yuri Firmeza para criticar a mídia e o mercado de arte, que valoriza grandes nomes, mesmo sem conhecê-los. Os dois maiores jornais da cidade deram matéria de capa falando sobre a vinda desse artista e criaram um espetáculo enorme sobre a chegada desse grande artista, representante da arte contemporânea internacional. Nesse caso, a mídia local realmente comeu mosca. Se tivesse se dado ao trabalho de traduzir o nome do pintor, teria descoberto que Suzu Sareta Jeijutsuka iria, quer dizer, artista inventado. Um caso semelhante ocorrido em Londrina, no Paraná, virou filme. O diretor Rodrigo Grota fez um curta-letragem sobre Satori Uzo, um escritor japonês que nunca existiu e mesmo assim ganhou fama. O poeta, na verdade, era o escritor Rodrigo Garcia Lopes, que na época coordenava a página literária da Folha de Londrina. Como achava antiético publicar seus escritos ali, criou um personagem que acabou fazendo mais sucesso que ele próprio. Ricardo Kaufmann tem um telefonema aqui do Pará, de Abaete Tuba, do Pará, de Rony Macedo, que está nos assistindo agora, ao vivo. O documentário será... ele pergunta a você, é uma pergunta breve, porque depois eu quero também fazer perguntas sobre o que você disse, mas ele quer uma coisa concreta. O seu documentário será exibido nos cinemas do país? Diniz, o Abraço Corporativo permaneceu seis semanas em cartaz em São Paulo, e eu, no momento, estou procurando, negociando, o lançamento do filme em outras praças. Está muito adiantada as possibilidades de a gente ir muito em breve e poder passar o filme aí no Rio de Janeiro. as outras praças, eu não tenho certeza. Peço para o telespectador esperar um pouquinho, se não for possível passar nos cinemas, ou se for possível passar em alguma mostra excepcional, enfim. De qualquer maneira, acredito que vai ser interessante, acho que vai ter espaço para haver um... o Abraços também ser lançado em DVD, aí a gente vai conseguir alcançar todo mundo no Brasil, que tiver interesse em ver o filme. Agora, o que eu queria perguntar a você é a propósito do que você disse. A sua preocupação era a irrelevância, mas, no caso, você retratou a construção de uma mentira. Isso que, para mim, é mais importante. E essa bola de neve é uma expressão que, aliás, existe nas redações há décadas, que é justamente isso. Alguém fala uma coisinha, vai rolando, sai uma notinha e o outro resolve fazer a suíte e, de repente, o país só fala nisso. Quer dizer, é a construção de uma mentira. Isso que eu queria que você nos explique aí. Isso não te impressionou? Com certeza, Dini, estou de acordo com você. O foco do filme é exatamente a mentira. E o subtítulo do filme é Tudo Não É Verdade. Quando eu falo da publicação de notícias irrelevantes, é porque esse é o foco, esse é o espaço que se abre a partir do momento em que a mídia tem um espaço para publicar algo irrelevante. De certa forma, eu acreditava e pude comprovar fazendo o filme. Existe espaço para se publicar algo que quem está publicando acredita ser irrelevante ou, enfim, não está preocupado com a relevância disso. Se depois é verdade ou mentira, parece que é outra coisa. O filme quer exatamente chamar a atenção, que não é outra coisa. Afinal de contas, será que não tem importância nenhuma convivermos com coisas irrelevantes e ainda mais por mentiras? A ideia de fazer o filme foi exatamente buscar algo que não existe, algo que não só não seria palpável, algo com discurso superficial, com discurso vazio, mas que tivesse os dois signos que hoje parecem ser capazes de atrair os holofotes, que é uma boa imagem e uma frase de efeito. A boa imagem de um consultor capaz de fazer qualquer coisa para aparecer na imprensa e dar um abraço. são frases e são os dois elementos que parecem ter sido suficientes.